O 5º Encontro Mineiro de Administração Pública, Economia Solidária e Gestão Social acontece na UFLA nos dias 23 e 24 de abril. Para saber mais sobre este evento, eu converso agora com o professor José de Arimatea. Professor, o que é este evento? Olá Marina, olá a todos os espectadores. O EMAPEGS é um evento científico que procura debater sobre a administração pública de modo geral, mas também debater os temas atuais sobre gestão social e economia solidária, perfazendo todas as temáticas que envolvem a participação nas decisões públicas. Professor, quem pode participar do evento? Até quando devem se inscrever? E se existe alguma taxa de inscrição? O público em geral pode participar, mas nós estamos com a expectativa de receber alunos de graduação de todo o país, alunos de pós-graduação, professores e demais profissionais. Então é um debate científico, mas que também interessa ao público e principalmente as organizações sociais, as cooperativas populares que discutem sobre e trabalham sobre economia solidária e gestão social. As inscrições estão abertas e ficarão abertas até o dia do evento, desde que não exceda o limite de vagas, que é 400 vagas, e para alunos de graduação, 60 reais, para alunos de pós-graduação, 80 reais, e para os professores e demais profissionais, 100 reais. Lembrando que esses valores, eles estarão até dia 5 de abril. A partir do dia 5 de abril, há um acréscimo de 10%. Então nós convidamos a todos para se inscrever o mais rápido possível, porque nós estamos com a expectativa de bastante público e não queremos que o pessoal de Lavras e região fique fora do nosso evento. Obrigada, professor, pelas informações. Os interessados devem acessar o site da Ema Pegues. Marina Raton, para Universitária Notícias.